Eu juro que eu não entendo o porquê Só eu posso te ver Rotina, escola, tudo era tão normal Foi quando eu te vi E tudo mudou afinal Mas ninguém a enxerga Síndrome da adolescência A sua presença renega Estão esquecendo da sua existência Eu acredito em você Por que algo assim aconteceu com a minha irmã? Cortes em seu braço, bolinha fez sofrer Minha mãe se perguntava se ela ainda estava sã Em meu peito há cicatriz que me lembra do meu passado Sacuragime, eu te prometo que vou estar ao seu lado Descobrimos a real razão Se eu dormir eu vou me esquecer de você Insônia, cafeína, energética em minhas mãos Eu não aceito como sua própria mãe pode esquecer Dias em claro Eu preciso achar uma solução Se o meu pode ser em vão Eu preciso acordar Se eu me esquecer de você Como os outros cê lembrarão Não posso dormir Não posso apagar Cê não vai sumir Sacuragime, sacuragime Eu acordo mas não me lembro de nada Um bilhete foi deixado na bancada Seu nome está borrado, não consigo ler Talvez nem seja importante Por isso eu vim a esquecer Mas que sensação é essa? Eu sinto que na minha mente está faltando uma peça Eu sinto que tem algo faltando Um sorriso na memória Pouco a pouco eu me vejo recordando Um passado, uma história Se eles não lembram vou fazer lembrar Juro mas ninguém vai te ignorar Pois nossos momentos não vão ser perdidos A sua existência eu irei marcar Eu vou fazê-los lembrar Eu amo você Eu grito pro mundo ouvir Eu amo você Então apareça pra mim Eu te amo E pra sempre eu vou te amar Eu pra sempre vou te amar Não se atreva a me deixar De novo eu podia ver Tão lindo está você Lembra o que eu falei Eu prometi não te esquecer Ah, ah, ah Amém